Fala aí Alfredão, fala Jéssica, maravilha, maravilha, mais um momento maravilhoso que a gente vai começar aqui para desenvolver sua biologia ao máximo, tenho certeza que está te ajudando está desenvolvendo bastante aí e vamos trabalhar firme para isso se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, não conhecia o canal e está chegando aqui é um prazer te receber, já se inscreve no canal, já dá like logo, beleza? E a gente vai trabalhar aqui a zoologia, nós estamos desenvolvendo um projeto aí maravilhoso trabalhando zoologia um por um os filhos, beleza? Resolvendo questões e hoje a gente vai falar sobre moluscos, beleza? Show de bola, vamos começar? A gente está lindo, está lindo, como? Roda essa vinheta! Emocionante! Meu Deus, está show de bola, está show, está show, estou adorando esse trabalho Foi? Olha para mim Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre molusco e a principal característica do molusco é o quê? Muito bem! Ele tem o corpo mole, lembra disso? Ele tem um corpo mole Por ele ter o corpo mole, alguns deles vão apresentar algumas estruturas de proteção você deve lembrar disso e tal como a concha, no caso do bivalve, no caso do gastrópode alguns tem aquela conchinha ali, é ele quem produz cuidado! Quando a gente for estudar artrópode, lá na frente a gente vai ver que alguns caranguejos, como o eremita ele pega a concha e mora ali, só que essa concha quem produziu foi um molusco não foi ele não, viu? Se liga nisso aí, beleza? Vamos embora? Então, começando essa brincadeira aqui a gente vai falar muito de características dele o material está aqui na descrição, se você quiser acompanhar pega ali esse material, está de grátis, está de grátis para você com o gabarito comentado e a gente vai desenvolver algumas das questões desse material aqui, beleza? questão 5 diz assim Apesar da grande diversidade das formas entre as espécies de molusco é possível identificar três partes básicas cabeça, pés e saco visceral cabeça, obviamente, onde tem a massa cefálica onde tem o sistema nervoso desse cara pés é o que vai diferenciar, né? e principalmente eles, os gastrópodes que tem os pés na barriga ou a barriga se desloca com a barriga os cefalópodos, que são aqueles que tem os... tentáculos, né? fugiu o nome aqui e o saco visceral, que é onde ficam os órgãos ali internos desse cara porém, dependendo da classe essas partes podem ser mais ou menos desenvolvidas sobre trás características, assinale as afirmativas a seguir 1. O saco visceral nos moluscos é onde se alojam as vísceras sim, os órgãos são encontrados nessa região, né? alguns órgãos são encontrados nela então, perfeito, mudar a cor aqui show de bola vamos nessa 2. Nos cefalópodos, os pés permitem captura de presa nadar e caminhar sim, são os tentáculos, né? que a gente acabou de falar 3. Céfalópodos, céfalo de céfalo, cabeça, né? e podos de pés então, eles têm o pé na cabeça 3. O manto é responsável pela produção da concha dos moluscos sim, chamado também de manto palial beleza, meu povo? é o que vai produzir essa concha a madripérola também a parte mais interna, a gente vai falar disso chama de... já já a gente fala vou dar spoiler não letra 4 os pés dos gastrópoles auxiliam os pés dos gastrópoles auxiliam na escavação e fixação do animal como? Ele não tem pé na verdade, assim os pés dele, é a barriga, né? ele vai se locomovendo ali embaixo e tal mas não serve pra escavar e muito menos fixar é só pro deslocamento mesmo então, falso aqui e 5. A forma a forma de obtenção de alimento pelos bivalves faz com que ele tenha uma cabeça bem desenvolvida não, bivalve não tem cabeça desenvolvida não não tem isso não beleza? então, correto aqui pra gente só 1, 2 e 3 questão E ele quer as incorretas presta atenção presta atenção ora, mãe eu tava testando vocês aqui questão incorretas apenas as afirmativas 4 e 5 resposta letra B beleza, meu povo? B de beleza beleza foi ou não? a próxima a gente vai trabalhar aqui de novo opções já vamos ver logo incorreta a gente quer incorreta fica firme aí então vamos nessa há sinales afirmativas que descrevem algumas funções vitais dos moluscos 1 todos os representantes dos moluscos apresentam respiração branquial todos os representantes branquial não, os representantes terrestres e os representantes terrestres? todos os representantes dos moluscos apresentam branquial com brancas localizadas na cavidade do manto em todas as espécies todos e agora? não e os terrestres? são cutâneos com brancas localizadas na cavidade do manto segura ela aí segura segura agora eu fiquei com pulga atrás da orelha 2 o sistema circulatório dos moluscos é fechado o sangue impulsionado dentro dos vasos por meio de corações que são estruturas musculares que se contraem ritmicamente sim ou não, meu povo? e aí? sim ou não? cuidado, viu? porque tá certo o sistema circulatório dos moluscos é fechado e o sangue, beleza só que para hoje cefalópodes cefalópodes ele generalizou aí, né? ao meu ver ele tá generalizando só cefalópodes assim o resto circulação aberta beleza? então falso aqui deixa eu marcar aqui, né? falso não são todos não já vou marcar logo aqui eu ia dar um um sustinho no seu coração mas a 1 também tá errado, né? por quê? porque ele fala que todos representam de um molusco a presença de um branquial não é branquial não é todo mundo só os aquáticos o terrestre a gente tem respiração pulmonar e cutânea beleza? então falso 3 o sistema digestório é completo sendo que nos cefalópodes o alimento se des... peraí o sistema digestório é completo sim sendo que nos cefalópodes os alimentos se deslocam por movimento peristáutico na musculatura da parede do tubo digestório certo? certo? tudo bem? sistema digestório completo e tal então marcar assim beleza 4 em relação ao sistema sensorial algumas espécies de bivalves apresentam receptores de luminosidade semelhante a olhos mas que não formam imagem perfeito então existe sim essa percepção da luz ele não forma a imagem mas sim ele vê ele percebe a variação de luz ele sabe se tá no ambiente mais claro mais escuro e aí ele consegue ir pra um outro local escuro obviamente pra se proteger né? e 5 muitos gastrópodes apresentam células epidérmicas denominadas cromatófagos cromatóforos que permitem mudar de cor e se camuflar no ambiente ficando muito visíveis e há predadores e presas ficando a pouco visíveis beleza? muitos gastrópodes não gastrópodes não a gente vai ter lá o cefalópode por exemplo né? que é o o polvo por exemplo beleza? então aqui tá falso também então lembrando que essa questão que é só os falsos 1 2 e 5 então resposta letra A beleza meu polvo letra A próxima question fala assim ó a 9 do seu material os moluscos são conhecidos pela produção de pérola aí eu adoro falar desse da formação da pérola né? os bivalves lá muitos usados na fabricação de joias muito usados na fabricação de joias em relação a esse fenômeno todas as afirmativas estão corretas exceto aí só peguei questão querendo o incorreto vamos marcar aqui porque a gente é especialista em marcar o verdadeiro quando ele quer o falso né? letra A as pérolas são encontradas nos bivalves certo? acabei de falar isso né? no bivalve muito bem letra B as pérolas são formadas a partir de partículas estranhas que penetram no manto e a concha dos moluscos muito bem entra lá por exemplo uma pedrinha quando o cara produz né? o homem produzindo isso ele pega o bivalve abre ela bota uma pedrinha lá dentro como ele tem o corpo mole aquilo ali começa a incomodar ele e aí ele começa a produzir a madre pérola né? e aí envolve essa pedrinha deixa ela bem lisinha e aí vira pérola beleza? letra C as sucessivas camadas nacaradas que é o nacar que chama o nome dessa da madre pérola né? são secretadas pelo epitélio que reveste o manto sobre as partículas estranhas perfeito e aí forma a pérolazinha letra D o epitélio do manto envolve completamente o corpo estranho e e secreto nacar né? que a gente tá falando aí em fibras em finas camadas concêntricas eu vou produzindo vai produzindo vai produzindo e envolvendo a pedra vai deixando ela bonitinha ali redondinha e vai formando a pérola tá certinho a rádula presente é presente nos bivalves produz o nacar que envolve o corpo estranho não a rádula é como se fosse uma língua cheia de dente pra raspar né? o substrato pra ele se alimentar nada a ver com a produção de pérola então tá errado aí show de bola? então resposta letra é pra gente aí acho maravilhoso isso aí a questão da da defesa né? do organismo produzindo aí a madre pérola pra produzir a pérola a parte interna da concha ela é toda lisinha também não sei se você já pegou um bivalve e viu ali dentro é bem lisinha já deve ter pego concha na praia a parte interna é bem lisinha a externa não porque ele não tá precisando de se proteger da parte externa dele sim da parte interna porque é onde ele mora questão 10 diz assim o filomolusca é constituído por grande número de espécies dentre seus representantes podemos citar caracóis ostres mariscos polvos e lulas embora possuam ampla diversidade morfológica compartilham as seguintes características letra simetria radial simetria radial lembra que a radial eu corto ele em qualquer parte e ele vai formar sempre metades iguais quando a gente pensa no cefalópode beleza mas o gastrópode não né então já sei que não é radial vamos anular aqui ó letra A opa risca a letra A letra D e letra E beleza protostomado ou deuterostomado muito boa isso aqui vamos lembrar protostomado é o animal cujo blastóporo dá origem primeiro a boca dá origem a boca e deuterostomado ele dá origem ao ânus beleza então ou ele é protostomado aqui a gente já consegue eliminar né já vai conseguir se você souber isso aí já dá pra eliminar uma dica que eu te dou é que deuterostomado é só equinodermos e cordado pronto equinodermos e cordado o resto é tudo protostomado então aqui ó já não é deuterostomado aí ele vem celomado depois triblástico certo excreção por metanefrido pronto acabou-se celomado é que ele tem a cavidade interna lembra disso cavidade interna revestida apenas pela mesoderme anote isso importante triblástico quer dizer que ele tem o que os três folhetos embrionários ectoderme endoderme e mesoderme beleza e excreção por metanefrídeos metanefrídeos são estruturas que pegam a excreta da cavidade celomática e joga pra fora beleza show de bola meu povo foi e assim a gente encerra mais um encontro maravilhoso te aguardo no próximo deixa o like deixa teu comentário divulga pra todo mundo participa comenta aí manda tua dúvida que eu vou responder e por hoje é um K é um B é um Os Cabose valeu galera é um B